A CIDADE NO BRASIL Eu ajudo você. Abre espaço para o mágico. Vamos terminar isso num instante. Eu lhe ordeno o espanador. Limpe a poeira, por favor. Tenha cuidado, corpo. Está indo rápido demais. Pare. Eu lhe ordeno. Puxa, peraí. Em mim não. Pare, pare. Ah, não. Pare-o. Puxa. O que eu vou fazer? Melacta vai ficar zangado comigo. Eu conserto. Por favor, já chega de favores, corpo. O que é isso? Acho que estava dentro da estátua. Isso é um mapa. Mas eu não consigo ler. Eu nunca vi essa escrita antes. Parece importante. Vamos mostrar ao Adam. É, tem razão. Parece muito importante. Eu não consigo decifrar, mas eu sei quem consegue. Melacta. Melacta? Não podemos saber o que está escrito antes dele voltar? Eu compreendo, Stan. Vamos ver o que a feiticeira consegue descobrir. Ótimo. Justamente quando eu me preparava para tirar um bom cochilo. Mestre, eu estou vendo uma nave decolando. Mais perto, seu tolo. Sim, mestre. Mais perto, seu tolo. Eu já ouvi, mestre. Não precisa me dizer duas vezes. Mais perto, seu tolo. Eu já escutei, mestre. Não fui eu. Pensa que eu sou um idiota. Sim, mestre. O quê? Eu não disse nada, mestre. Silêncio. Siga aquela nave e mantenha esse bicho quieto, homem fera. Ou eu jogo você e ele para fora da nave e deixo cair lá embaixo. Ei, fique quieto, seu micudo. Fique quieto, seu peludo. Nós estamos quase chegando. Essa não. Eu esqueci de dizer a Melocta onde eu estava indo. Não se preocupe. Tenho certeza que Tila dirá ele para onde vamos. Puxa vida, eu espero que sim. Senão ele vai ficar muito zangado quando vira a estátua. Ah, não. Minha preciosa estátua. Quebrada. Em mil pedaços. Eu não posso mais confiar naquele garoto. Que bagunça. Eu vou ter uma conversa com ele. Se eu puder achá-lo. Stellan foi com Adam e corpo ao castelo de Crespo. Eles encontraram um mapa dentro da estátua que o corpo quebrou. O corpo que quebrou? Bem, por que não esperaram por mim? Eu preciso ir ao castelo de Greskull imediatamente. Eu vou com você. Isto pode demorar um pouco, Adam. Esta linguagem é muito antiga. E é preciso achar um determinado livro para fazer a tradução. Ah, mas não se apresse o que aconteceu. Ah, não se apresse. Eu vou tirar uma boa soneca. Eu gostaria de saber o que está acontecendo lá. Homem fera, pode se comunicar com esse seu animal feioso? Sem dúvida, mestre. Não é à toa que eu sou o rei das feras. Hum, eu tenho um plano. Mandaremos o seu bicho para o castelo para que ouça a conversa deles. Tudo que o animal ouvir, você ouvirá também. Vou até o castelo e mantenha o bico fechado. É, mantenha o bico fechado. Rolly, Rolly! O que é isso? Rolly, Rolly! Beijado! É, parece que ele gosta de você, Estão. Ei, ele é muito bonito. Rolly, Rolly! Eu acho que vou te chamar de Rolly. Consegui. Diz aqui. Siga o mapa através das cavernas do vento até o Templo do Lobo. Vamos, o que mais ela está dizendo? É, ela está dizendo que dentro da estátua do lobo está escondido o antigo livro de feitiços. O antigo livro de feitiços. Preciso dele. Prepare a nave, Mandíbulas. Vamos, homem fera. Temos que pegar este mapa. Nada do que dissemos deve sair desta sala. O livro está trancado numa caixa dentro da estátua. Para abrir a caixa, é preciso dizer a senha secreta. O Massis Eterna. Você tem que trazer o livro aqui, Adam. Se cair nas mãos do inimigo, Eterna estará em grande perigo. Não se preocupe, feitiçera. Ninguém mais sabe sobre ele. As cavernas do vento me parecem muito assustadoras, Adam. Ora, tudo lhe parece assustador, Pacato. Há duas coisas que não me assustam. Comer e dormir. Acho que temos companhia. Esqueleto? Ei. Não devia ter saído de casa hoje. Verifiquem os seus cintos. Parece que a coisa vai engrossar. Estamos alcançando. Talvez possamos forçá-los a pousar. Atinge os retrofoquetes. Segurem-se. Eu vou tentar despistá-los. Segure firme, Rory. Homem fera, seu desastrado. Coloque o cinto de segurança. Ia-hau! Segurem-se. Mas para onde eles foram? Acho que eu os perdi. Sua incompetente filha de ferro velho. A próxima vez eu piloto e você vai a pé. Vá para as cavernas do vento. Pegaremos eles lá. Puxa, Adam. Que habilidade. Bom, acho que os despistamos desta vez. Eu posso olhar agora? Acho que sim, Pacato. Puxa, ainda bem que tudo terminou. O que o esqueleto estava fazendo aqui? Quem sabe? Mas não crio que nos aborrecerá mais agora que o despistamos. Ele não tem como saber para onde estamos indo. Ele não sabe a respeito do mapa. Pelo menos sabemos sobre o mapa. Quando chegarem aqui, teremos uma surpresinha para ele. Certo, homem fera? Certo. Está escuro lá dentro, Adam. É, deixa comigo. A caverna está escura como é noite. Eu quero luz como a do luar. Opa, espera aí. Eu disse luar, eu não disse voar. Prontinho. Bem, vamos lá. Está com o mapa estando? Está no meu bolso, Adam. O mapa está seguro aqui. O menino está com o mapa no bolso. Excelente. Adam foi para as cavernas do vento. Recuperar o antigo livro de Rediço. Eu preciso dele para estudos. O livro deve ser trazido para cá. É muito importante para arriscarmos que caia nas mãos do esqueleto. Por que não se encontra com o mapa? Acho que ele apreciará a sua ajuda. Certo. Vamos, Tila. Eu tenho algumas coisas para dizer aos jovens, Tama. Mestre, vem vindo alguém. Temos que recebê-los calorosamente. Fique próximo, Melacta. Que esqueleto. O que faz aqui? O mesmo que você, minha cara. Procurando um certo livro. Como é que você sou? Devo confessar que devo isso ao nosso jovem amigo, Stallone. Eu sabia. Eu sabia que o garoto não merecia confiança. Faça companhia aos nossos amigos enquanto o Homem-Fair e eu vamos em busca do mapa. Se tentarem alguma coisa... Não tentaram. Parece que devemos seguir à direita. É, eles estão seguindo à direita. Nós temos que pegar o livro antes dele. Temos que sair daqui. Você o distrai enquanto eu tento cortar a rede. Está bem. Eu pensarei em alguma coisa. Nada de cochistos. Ai, fogo! Apague, apague! Eu tenho medo de fogo! Socorro! Está bem, eu vou apagar. Socorro! Eu tenho medo de fogo! Obrigada, Mandíbula. Dê-me isso, Tchela! Isso deverá detê-lo por algum tempo. Eu acho que o Esqueleto não vai gostar disso. Nós temos que encontrar o traidor do Stallone. Rápido! Continua não acreditando que Stallone faria isso. É ver para querer. Cobres! Socorro! Socorro! Pacato, volte aqui! Onde está você, Adam? Aguente aí, Pacato! A CIDADE NO BRASIL Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Obrigado, He-Man. Eu estava precisando. Disponha sempre. Agora vamos trabalhar, Gart. Temos que eliminar esses animais malignos. Puxa, é o He-Man. Tentando me espremer, não é mesmo? Bem, vamos dar um jeito nisso. Vamos ver o que vocês acham de serem espremidas. Agora já sabem como a gente se sente. Enganei. Segure firme, olhe. Cuidado por onde anda, mocinho. Não tem educação. Esqueleto? He-Man, o Esqueleto pegou o Stallone. Esqueleto e o Homem-Fera? Não é de admirar que as cavernas estejam tão empesteadas. Isso retardará por uns tempos. O suficiente para encontrarmos o que viemos buscar. É melhor você me soltar. He-Man é meu amigo. E o poder mágico de Gort... Quieto, seu tolo. Me dê este mapa. Que mapa? Este mapa. Ah, eu sei exatamente como chegar lá. Acompanhe-me, Homem-Fera. E traga o garoto junto. É, fique quieto e não tente nenhuma gracinha. Silêncio, cara peluda. Rolly, você está falando igualzinho ao esqueleto. Não é à toa que eu sou o rei das feras. E igual ao Homem-Fera. Eu disse para ficar quieto, seu bicho idiota. Você fez o seu trabalho. Conseguimos um mapa e não precisamos mais de você. Nada do que dissemos deverá sair desta sala. Foi você, Rolly. Você nos entregou. É, isso mesmo. Este pequeno pássaro nos disse tudo. Agora pare de tagarelar e siga-me. Então, Gort, alguma ideia? Não. Você tem alguma? Bom, antes de mais nada eu vou ter que abrir caminho. Ah, um desmoronamento. Nós não podemos prosseguir. Mas é preciso. Mas nós... Espere. O que é isso? Rimelo? Tila, alegro que esteja aqui. Vocês viram o Stanley? Ele foi capturado pelo Esqueleto. Capturado? Ah, ele está aliado ao Esqueleto. Ele nos traiu. Eu não acredito nisso. Eu também não. O próprio Esqueleto disse isso. Esqueleto não é o homem mais honesto de Eterna, Belacta. De qualquer modo, nós temos que chegar ao livro dos feitiços antes dele. Eu memorizei o mapa. Então, lidere-nos. E rápido, Gort. Deve estar aqui em algum lugar. Dentro da estátua, talvez. Para trás! Detenha o Homem-Fera! Eu, eu... Eu não posso! Puxa, foi por pouco. Agora eu tenho que encontrar o livro. Você tem que trazer o livro para mim. Se ele cair na mão do Esqueleto, Eterna correrá grande perigo. O antigo livro dos feitiços. Mas como posso pegá-lo? Você tem que repetir a senha secreta. Mas eu esqueci. Ah... Abre-te, Sésamo. Ah, que tal... Abre a livro. Que tolo! Como ele foi esquecer a senha secreta? Oma-se-ze-terba. Você conseguiu, Holly? Devagar aí! Para trás! O livro é meu! Não, eu não fiz isso! Não fiz isso! Foi o Esqueleto! Qual o problema, Homem-Fera? Você deu um passo maior do que a perna? Me ajude, He-Man! Me ajude! Eu farei qualquer coisa! Mas afaste-o de mim! Eu não posso controlá-lo! O que foi, amigo? O Homem-Fera fez alguma maldade com você? Isso mesmo, garoto. Agora, se o Homem-Fera responder nossas perguntas, Eu não vou deixar você atacá-lo de novo. Onde é que está o Esqueleto? O que fizeram com o Estão-lo? Esqueleto e Estão-lo estão no templo. Viram? Eu disse que não podíamos confiar em Estão. Ele está com o Esqueleto. Isso é o que nós veremos. Leve-nos até o templo, Homem-Fera. Ah, que... Eu... Eu... Eu esqueci o caminho. Ah, você ouviu isso, meu amigo? Ele esqueceu o caminho do templo. Oh, não! Eu acabo de me lembrar! Acabo de me lembrar! Saia da minha frente! Não! Não pode escapar do Esqueleto! E dê aqui! Voe, Holly! Agarre isso! Voe, Holly! Fuja! Não pode escapar! Volte aqui! Eu vou fazer uma fritada de você! Transformá-lo num peso de papéis! Pare com a brincadeira, Esqueleto! Fique onde está, He-Man! Se não pode ser meu, não será de ninguém! Isso é o que nós veremos! Foi até a feiticeira, Holly! Paldito He-Man! Tome isso! Obrigado, Stan! Agora a coisa é comigo! Vá pegá-lo, rapaz! Oh, não! É hora de fugir! Fica para outra vez, He-Man! E nós estaremos esperando por você! Você viu isso? Stan ajudou o He-Man! Eu acho que me enganei! Sim, Melacta! Você se enganou quando está! Nosso pequeno Holly é muito talentoso! Mas estava sob o controle do Homem-Fera o tempo inteiro! Mandaremos o seu bicho até o castelo para ouvir! Tudo que ele ouvir, você ouvirá também! Vê! Foi assim que Esqueleto soube de tudo! Mas agora Holly está livre para escolher seu próprio mestre! Você quer voltar para o Homem-Fera, Holly? Você acha que eu sou trocha? Eu quero ficar com vocês! Eu lhe peço desculpas, Stan! Eu devia ter confiado mais! Está bem! Está tudo certo! Lamento muito por ter quebrado a estátua! Eu não devia ter deixado o Gopo me ajudar naquela hora! Alguém falou no meu nome? Eu tenho um presentinho para vocês! Essa não! Isso é mais um daqueles seus famosos truques, Gopo! Não! Pode pegar! Você consertou! Obrigado! Disponha! Parece meio empoeirado aqui! Eu vou dar uma ajudazinha, tá legal? Não! Muito obrigado! Eu não entendo porque não quero! Que tal um truquezinho? Eu aprendi um novo! Ninguém viu ainda! Sua grande chance, hein? Não! Muito obrigado! E quanto a você, Holly? Quer ver um truque? Você acha que eu sou trouxa? Na aventura de hoje, vimos o que acontece quando decidimos sobre alguma coisa sem conhecer os fatos. Chama-se tirar conclusão apressada. E todos que fazem isso geralmente descobrem que concluíram erradamente. Foi o que aconteceu com Melacta. Se ele tivesse ao menos... Oi, Holly! Você quer dizer alguma coisa? Estou, sim! Mas não tire conclusão apressada! Está ouvindo, Tina? É um bom conselho! E se alguém perguntar, pode dizer que um passarinho lhe contou. Até breve, amigual!